Fala galera, Marcelo Magaive, estou aqui com a companhia, com o meu amigo Felipe. Felipe é um instrutor credenciado na Polícia Federal do Rio de Janeiro também. E nós estamos aqui já de frente na loja de Natalos, onde a gente vai estar fazendo nosso curso aqui de perfeiçoamento de armeiro aqui, com novos recursos que a CBC e a Natalos tem, diferente armamento. Então a gente vai estar participando desse curso aqui. Acredito que vai ser uma semana longa, né Felipe? Sim, sim, bem puxado. Bem puxado, porque o curso vai ser das 9 às 18 horas, durante a semana toda. Não sei se a gente vai poder estar gravando lá dentro para vocês, mas de qualquer forma a gente vai estar dando uns spoilers para vocês depois do curso. Eu gravo pequenos vídeos e mando para vocês quando estiver no hotel, justamente para manter vocês informados do dia a dia do curso aqui na CBC e Natalos. né Felipe, eu acho que vai ser uma parada muito legal aí dentro do que vai acontecer aí, né? Isso aí, vamos adquirir bastante conhecimento, levar bastante conhecimento para o nosso estado. Isso aí. Então galera, para vocês que acompanham a gente, fica aí na expectativa. Se a gente tiver oportunidade de gravar lá dentro, logicamente a gente vai estar gravando e repassando aí para vocês, tá bom galera? Fala galera, Marcelo Magalho, Felipe, Felipe aqui do lado, como vocês vêm acompanhando aí, sabe a gente está fazendo um curso aqui dentro da CBC Taurus e nós podemos mostrar um pouquinho para vocês daqui da loja aqui dentro, né? Uma loja espetáculo. Parece um parque, né? Parece um parque de diversão. Aí, para quem gosta, vocês que me seguem aí, eu vou mostrar aqui, eu vou virar a câmera aqui para vocês, para vocês derem uma olhada nos equipamentos que tem aqui. Bem-vindo ao parque. Bem-vindo ao parque de diversões. Deixa eu virar a câmera aqui. Vou começar aqui por essa belezinha aqui, ó. Ó. Fazer só um panorama rápido aí para vocês. Olha. Esse aqui, ó. Só para vocês verem aí o que que tem aqui. Ó. Aí, ó. Toda no banho de ouro. Ó. Você que tem sua puma, já pode levar lá na armaria Magalho, que a gente também aplica esse banho de ouro aí, ó. Ó. E tem muita coisa, gente. Tá? Passar aqui na seçãozinha aqui. Dos 22. Olha como é que está isso aqui, ó. Aquela espinha engarradazinha boba que ninguém gosta, né? Aquela calibre 12 que bota aquele carregador de 25 de espada. Para quem é mais que não é revolver? Para a galera aí que gosta dos revolver. Aí, ó. Famoso canelão, né? Aí. Quem gosta de um Budog, ó. Aí. Um Budogzinho. Para quem, ó. É vigilante, ó. Esse é o modelo 82. É. É. 889. 605. 357 no Budog. Esse aqui é igual do Marcão, aí, ó. Só que o do Marcão eu deixei cromado. Prato. Quem gosta de um Budogzinho. Tem um Budogzinho aí, ó. 357. 357. Escalibre 12, ó. Vamos pros livros. Ó. Escalibre 12. As pistolas. Aqui é só vocês se divertirem. Ó. Para quem gosta de uma TX, ó. Olha essa. Essa é a competition, né? Agora vamos pro sereide do bolo. Bom, aqui fica as carabinas, né, galera? Olha esse modelo aqui na plataforma. Aca, 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 aca. Importado também pela Taurus, ó. Que vocês verem ali, ó. Ó. Então é só pra vocês... Aca, 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 aca.